Olá pessoal, eu me chamo Victor e hoje eu vou ensinar a fazer uma receita super rápida e que fica maravilhosa. Um molho de abacate que vai ficar perfeito para a sua salada. Bora lá? Eu vou começar a receita usando meio abacate. Vamos cortar em pedaços e colocando no liquidificador. Vou adicionar no suco de um limão e um quarto de xícara de azeite de oliva. E para deixar ainda mais completo, eu vou usar um scoop de FiberLift, o prebiótico da Essentia. Depois de juntar os ingredientes, é só bater no liquidificador. Viu como é fácil? Esse molho fica ótimo para comer com a salada, com o snack, para passar no pão. Você pode usar com uma maionese, ele é super versátil. Agora já sabe né pessoal? É só se inscrever no nosso canal e ficar atento às nossas novas receitas. Tchau, tchau! Tchau, tchau!